Mostra os aviões, olha a emoção aí do Jair Bolsonaro. Olha lá. Olha que barato. Passando um rasante pela praia da Barra da Tiburca. A população vendo isso. Olha que interessante. Um rasante ali no mar. Você vê que o avião que vem na retaguarda tem uma altitude um pouco inferior pra não atrapalhar a fumaça daquele avião lá que vai na frente. Olha, olha. Aí começam a fazer as manobras. São imagens exclusivas da Record TV. Até o Paulo Citor apareceu lá do presidente. É isso, Paulinho. Esse é o Rio de Janeiro, gente. A gente não ia ver isso em lugar nenhum. Com o presidente nenhum. Não vê.